E aí, pessoal, eu vou fazer aqui a limpeza e vou dar uma podada aqui na minha cristata, na Echeveria Curse Cristata, ela está com muitos galhos e já está com bastante folhinha secando, eu não quero mexer no vaso agora, não quero replantar, então eu vou só dar uma limpada nela e vou podar tirar alguns galhos, daí eu já aproveito esses galhos para fazer umas mudas. Vou tirar aqui essas folhinhas, tem bastante folhinha seca, eu vou ver aqui, ela estava com caramujo, sabe, então ela está com várias partes aqui no meio comido de caramujo, coisa normal para quem tem jardim, né, ainda mais suculenta que elas adoram. Eu vou ver aqui o que eu vou cortar dela, porque ela está linda, né, gente, mas infelizmente ela está precisando de uma poda aqui, de um alívio, né, eu estou vendo aqui como é que eu vou fazer, porque eu gosto muito dessa parte aqui, ó, está vendo? Essa parte aqui está muito bonita. Aí, eu acho que eu vou tirar a parte de trás, para ela ficar só essa parte da frente aqui bonita, já que o vaso sempre tem uma frente, né, aí eu não preciso ficar virando ela para tomar sol. Então, eu vou tirar esse lado aqui de trás. É... Vou tirar com a podadeira mesmo, eu vou passar um álcool nela e um lencinho aqui, para esterilizar. Opa! Vou cortar... Deixa eu ver onde é que é mesmo. Ah, é aqui. Na verdade, eu acho que eu vou cortar com o estilete. Eu acho que está melhor. Deixa eu limpar ele. Pronto. Vou cortar com o estilete aqui. Ai, que dó da planta. Gente, as plantas, elas precisam de cuidados, né, e às vezes o cuidado envolve uma poda, às vezes, alguma coisa assim, né. Eu já vou passar aqui o fungicidazinho, que eu sempre uso, quando eu faço cortes, né, prontinho. Aí, nessas partes que eu cortei aqui, depois eu vou fazer as mudinhas e vou passar também o fungicida, tá? Ela está com os comidos de... os buraquinhos de caracol. Eu peguei o caracol, ele estava aqui, a hora que eu peguei ela. Então, peguei no flagro, carinha. Sem vergonha. Muito sem vergonha. Estava aí se deliciando com a minha... Com a minha suculenta. Eu preciso... Colocar as iscas. Tem um produtinho que vendem em floriculturas, que são umas iscas, né, pra lesma e caracol. Ela logo, logo eu vou ter que tirar essa planta daqui e desmanchar ela toda pra... Pra refazer, né, porque a cristata, ela fica bonita até um certo tempo. Depois, ela... Ela precisa ser replantada, podada. Ó, ela estava com uma camada boa aqui em cima de... De casca de pedra e de casca de arroz. Então, eu estou com uma profundidade boa aqui no vaso, ó, tá vendo? Então, eu vou completar, gente, só com uma terrinha vegetal adubada. Ela está plantada no substrato, né? Mas eu, pra dar uma forcinha pra ela aqui, eu vou completar com uma terrinha vegetal adubada. Cobrir essas raizinhas que estão pra fora. E eu batendo aqui no negócio, né? Ó, aí ficou a parte da frente, ficou do mesmo jeito. Tá vendo? Eu vou cobrir de volta aqui com as pedrinhas. E depois eu vou regar ela com fertilizante líquido. Que eu tenho aqui. Que é o que eu uso, que eu estou usando, né? Porque eu fiquei muitos anos sem usar nenhum fertilizante. Mas como agora eu tenho alguns vasos aqui. Algumas suculentas que estão no mesmo vaso. Há três, quatro anos. Então, eu estou usando um fertilizante líquido. Uma vez por ano. Na primavera ou no verão. Normalmente eu uso na primavera e no verão. Até porque é quando eu estou com mais disposição pra fazer essas coisas, sabe? Uma vez por ano. Agora, a cristatinha, como eu falei no vídeo anterior. A cristata já é bom você fazer essa fertilização duas vezes por ano ou três. Essa aqui, esse vaso aqui, eu acho que eu nunca fertilizei. Então, agora como eu fiz essa poda aqui. Ela já está bem desenvolvida. Então, eu vou regar ela com fertilizante. Se não me engano, o que eu estou usando a composição é 4,14,8. Sempre com nitrogênio baixo, tá pessoal? Nitrogênio alto não é muito bom pras suculentas. Fazem com que elas cresçam demais, muito rapidamente. Além de deixar elas feias, né? Porque elas perdem muito a cor e o formato. Elas também ficam mais suscetíveis à entrada de fungos e bactérias. Porque como ela cresce muito rápido, na verdade ela estica muito rápido. Os poros da planta, eles aumentam, né? Então, isso facilita a entrada aí de fungos e bactérias quando você usa fertilizante em excesso. Principalmente com nitrogênio alto. Olha aí, pessoal. Ficou bonitinho, tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou pegar essa torceira aqui que eu tirei e vou fazer umas mudinhas com elas. Olha aí o tanto de muda que eu fiz só fazendo a poda na parte de trás da minha cor. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito mudas eu fiz. Agora, essas mudinhas eu vou plantar amanhã ou depois e esperar aí uns meses. Não sei quantos. Três, quatro, cinco. Pra elas crescerem, se desenvolverem, ficarem bem bonitas. Olha como ela ficou linda, gente. Ó, cuidado, né? É, toma tempo, né? Imagina, hoje eu tirei o dia só pra cuidar das minhas cristatas, que são poucas, hein? Não são muitas. Olha aí. Limpei ela bonitinho, podei a parte de trás. A parte de trás não está muito bonita, mas, enfim, ela vai ficar a parte de trás, né? Ela vai ficar assim, aqui na minha estante ali. Cobri com as pedrinhas. Todos os meus vasos que ficam aqui na minha coleção, que ficam na área coberta, eu cubro todas com pedrinhas. Uma porque fica bonitinho, né, gente? Outra porque eu rego tudo aqui de mangueira, aí não espirra a terra pra todo lado, nas bancadas, nas prateleiras. E outra que a pedrinha também ajuda um pouco a segurar a umidade do substrato, né? Eu não molho muito as minhas plantas aqui na área coberta. A quantidade de plantas aqui ficou muito grande, o tempo ficou muito curto pro trabalho, pra produção, então eu já não molho mais tanto. Então, as pedrinhas ajudam também aí a manter a umidade. Gente, eu limpei ela, peguei três caramujos que estavam comendo ela, tá? É, lembrando, passei fungicida nos cortes, né? Quem passa canela, passa só canela. E olha o tanto de sujeira que eu tirei dela. Isso aqui tudo saiu dela. Tudo folhinha seca. Olha só, gente, os caramujos estão aí no meio, os nojentinhos. Ó, então, gente, vale a pena a gente pegar. É muita coisa, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas, de vez em quando, tirando um tempinho, fim de semana, ou durante a semana, pegar algumas e dar esse carinho pra elas, elas agradecem imensamente e ficam lindas. E aí, pessoal, essa é uma das suculentas minhas que eu adoro. Falou, tchau! E aí, pessoal! E aí, pessoal!